Moidernelas Mordomelas Mordomelas Já mudou aqui aquela configuração Ajudou aquele desempenho lá Sem salada, dupla Coisa que eu não gosto da AMD é isso Você tem que criar um novo perfil Com as configurações Pra tá valendo, tá ligado? É, meio nada a ver mesmo isso Mas até eu descobrir isso Demorou, tá ligado? Resta um Já ganha mais dinheiro Ganha mais dinheiro? Uhum É muito bugado né mano Tem umas quatro pessoas assim Aqui E não aparece mano E você coloca os olhos do chat lá, tem uns par de cara Ah é é é Então Tem um par de coisas mas Não tava contando Mais um pouquinho Dá pra reviver os dois Aham Caixa de armas concluindo até você Nada Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Não tô Não tô Não estou não, bonito Na O, inimigo na O Tô aproximando Que que é pra comprar aqui? É, que que cê acha? Não sei É o É o É o Quase fiz merda hein Matei o cara pegando a caixa aqui Cê é muito cuzão manito, cê é muito cuzão Tô Tô agradecer o follow Ó o perna RJ, valeu pelo follow Perna Seguindo Tô indo Na hora que cê saiu eu fechei É sério Mano Eu quase comprei a caixa de munição No Ivant Sem a caixa de munição aqui Na onde? Aqui ó Obrigado manito Tá zerado Zeradão Zeradax Caralho, olha as armas que tem no Gulá agora É mano, não sabia não O cara tá reclamando O cara tá reclamando das armas do Gulá Eu achei que ficou melhor ainda o Gulá mano Ficou mais rápido E menos troll mano Era mais emoção o outro É Estolinha Achei legal Achei legal Cadê a caixa de munição mano Tá na casa? Já Ó, tá ali na casa ali ó Ali ó É Aquela lá ó Lá na roxa Lá na roxa Puta porra Tá no servão de andar É o cara do seu lado Beto Tem mais gente viu Na casa aqui ó No No Pago ele aqui Aqui ó Aqui ó Aqui Aqui Alguém precisa disso aqui? Ouça o que eu disse Oxi Aaaaah Não, não eu tô menino estourou um vant mano vant entrando na O derrubei, derrubei o cara que monte de dano que eu dei mano dei muito dano nesse moleque fica descansado em pego aviso vant sem combustível rpb pra reabastecer o amigo dele tá aqui cadê o amigo dele tá pra ele onde? no verde ah não, é de paraquedas aqui algo da caçada justificado, autonomização para encajar alguém precisando disso? o cara que a gente matamos um não tem mais é já? não graças nem chamou eu pra festa nem chamou eu pra sepa drip alguém precisando disso? vou lá buscar essa boss podia trocar de mão também esse boneco não nervou jogar com o lado direito? você vai jogar lado esquerdo? tem outro boneco boneco filha da ele olha os cara em cima olha os paraquedos olha o cara aqui tá descendo um olha lá caindo uma bala vai a hora que ele abrir ai você matou o outro foi embora veja o movimento nossa tá sem vida ah mentira mano eu dei tudo nesse cara o cara correu pro meu colo mano caça chegando nova zona segura localizada deixa comigo alguém precisando disso alvo da caçada identificado do autorização para engajar alvo indo lá já tô vendo alvo indo lá em tempo real ele vai aparecer ali alvo avistado nossa quatro aqui mano quatro e comigo ah esses estão em barco um e aí ó se fudeu nossa o o o o o o o o Se fodeu, nossa, que lhe disse. Caminhão, caminhão, caminhão. Caminhão. Joga várias e quatro nele. Bateu os quatro aqui. Ah, highlight é assim. Quebrei muito o cara, mano. Vamos pegar os carros e ir atrás dele ali. Vamos, vamos. Ah, mano, gastei muita bala nos caras. Matei equipe eliminada. Tem mais, tem mais, tem mais. Os caras largaram o caminhão, hein. Tem mais de um. Tem mais de um. Tem mais de um. B1. O que é isso? Tem mais de um. Quem sabe? O que é isso? O que é o avião? Que atrás. Tem uns caras na direita e em cima. Ah, tem uns times aqui. Tem gente aí em cima, Arraso. Onde? Não, em cima é com o Gu, velho. Ah, Arraso e o Gu. Eu tô do outro lado aqui, ó. Batei uns caras aqui. Porra, mano. Eu dei muito dano de novo, cara. Era do mesmo squad, mano. Era um cara só, né? Era do mesmo squad. Deu equipe eliminada. Obrigado, estava precisando disso. Porém, estou perdendo de uma coisa. Que? Na pedra, na pedra! Mano, esses caras caíram, mano. Ah, mano. Estou indo. Aonde? Aonde? Ali. Estou indo. Nossa, cara. Que feio. Que bagulho feio. Chegando. Chegando. Zona, segura. Realocado. Vou ali levantar um tiro. Não vai lá para não, mano. Onde você vai? Tá tomando tiro. Consegui passar para levantar um... Nossa, vou matar esses caras, mano. Ai, tomei. Ressaiu, 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 Bob. Entra, mano. A safe está chegando. Se a gente entrar, a gente vai ficar preso. A safe já... Tem algum lugar que tem loot aí? Tem algum lugar que tem loot? É... Não sei, Di. Pô, é um lugar que tem, mas não dá. Consegue? Consegue, tipo, 800 aí? Tó. Vou tirar a flaca, mano. Ixi, eu tomei de novo. Inimigo! Min kid. Tem cara no morro. Ai, tem gente em cima no morro, mano. Tem gente no morro. Tem gente aqui onde que eu tô. Olha os caras cortando. Quebrei azul. Mata os caras. Cadê? Tem loot aqui, esse pobre? Não, não tem. Consegue dar o clique? Consegue dar o clique? Ô, Gu. Tu safe aqui atrás. Vamos por aqui, ó. Pega os caras aqui, ó. Não passei. Tá de pistola, hein? Tá. Eles tão mirando. Olha o cara ali, mirando na rua. Da onde? Mata ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é ele mesmo. Mata ele. Pelo B. Outro dentro da casa. Outro dentro da casa. Ele Z. Pelo B e 3 Z. Outro dentro da casa. Tá. Boa. É, os tavam me atirando na gente. Eu tenho... O que você quer? Flaca. Quebrei. Ok, traz ele. Vem pra cá. Entra, entra, entra. Entrei. Você quer vigilância? Se levanta. Onde ele tava? Atrás da porta? Tava, atrás da porta, aqui. Pega o loot dele, ó. Pegou tu na rua. Pegou ele. Tem colete sobrando? Tem. Aqui, ó. Vem, tem golpe, vem! Aqui, ó. Tem, tá. A gente acha um pouco curado, né? O cara é esquerda aí, ó. Vários. Tá, tá bem. Tá bem de loot, as coisas. Tô, tô bem. Pra esquerda tem vários, velho. Beleza. Ai, que saudade de ruxar. Que saudade de ruxar no squad e matar os quatro, velho. Não, o ZK que tá tomando tiro ali, velho. Não. Não. Ó os caras ali, atravessando toda a rua. A compra, a compra. Tô abusado dessa compra aí, mano. Não, é ela ou... Não, aqui. Tudo nessa casa aqui, ó. Tão tudo ali. Tô sem nada, sem C4, sem porra nenhuma. Eu também. Eu tô de C4, pra pegar essa os caras. Eu só tô de sniper. Graça de armamento, aliada chegando. Tem loot esse caralho aqui, mano. Armando, gente. Segundo andar, mano. Segundo. Sai, sai, sai. Eu vou morrer esse véio aqui. Ó, um segundo. Gente, lançando munição. Não, a gente saiu. Lançando concussão! Saíram daí, mano. Ó, caixa de munição aqui, ó. Caixa de munição. Estamos lutando a raça. Vamos lá, Recon. Bunch, entrando na alta. Cadê eles, mano? Ele deve ter que correr dessa ladeira aqui pra baixo. Eu vou morrer. Ó, no bombeiro tem, hein? No bombeiro tem vários. Mano, eu vou pela direita, porque eu consegui pegar a cover daí, mano. Muito exposto pela esquerda, mano. Como os caras sumiram assim, mano? Fique esperto, velho. Eles pularam, mano. Ó, louco. Tipo, pular e... Eu acho que eles não viram. Não sei como, mano. Não sei como, eu não vi, mano. Se eu tivesse visto, os caras tremiam. Dá pra caixa, mano. Eu só subi no... Troll, hein? Ó o cara lá. Alvo avistado! Ó, tem cara mirando em mim. Tem cara mirando em mim. Dá ali, ó. Mano, senão eu consegui. E nego eu mirando aqui, ó. Caralho, mano. Avisei, mano. Tomei de outro. Matei ele e tomei de outro. Eu caí, Bob. Traz chegando. Marcando uma vazão no segura. Três, dois, caiu? Sim. Aqui, ó. Poxa, aqui. Lindo até aí. Tem mais. Que bosta. Usei meu self, mano. Segundo andar. Aí tem três, Beto. Aí tem três. Eu dei, que pimei nada. Caralho, cadê meu agraal? Eu matei. Que pimei nada. Pô, um ala. Tô indo. Tem nem como subir no segundo andar, só bosta. Tem placa aí? Aqui, ó. Não dropa ainda não, mano. Que eu tô longe, mano. Eu tô... Tem nada. Tô zerado de placa. Tô zerado de dentro. É isso, mano. Na miúdo, então, mano. Vale. Vale. Ih, meu jogo caiu. Eu vou subir, mano. Alô, alô. Alô. Ah, no jogo caiu. Eu não acredito. Dei shield nele. Ah, meu peru esquerdo. Eu tirei essa marcação, mano. Oh, dá um. Tirei essa marcação, hein. Tirei, tirei. Dá a bala de sniper. Bala de sniper. Toma, aqui, ó. Alto calibre. Peguei, peguei. Mara, mara. Matei. Nossa. Nossa senhora. Ah, ok, ô, filha da puta. Essa vagabunda, hein. Só tava pra foder meus shield já. Nem shield só porra tem, hein. Que cacabado. Você tá no top 10. Muito bem. Cadê, ó. Cadê, ó. Cadê, ó. Eu dei. Quase finalizei. Tá atrás, tá atrás. Finalizei. Onde? Sei lá se matei. Nossa, travando demais, viu? Travando tudo. Ali, ó. Sim, sim. Mais um. Eliminei. Aliás, dois aqui, ó. Aliás, dois contra dois. Olha lá. O bode metou louco. Aí, ó. Suicide. Achei um. Tem dois, tem dois. Derrubei, derrubei o outro. Derrubei um slider. Acabou. Boa, já era. Acabou. Aí, cadê? Não, eu matei. Eu matei anti-sniper. Fiquei só tecana de longe. Ah, mas é um show de frio. Que louco mesmo. É, zé. Show de também, mano. Eu também. Eu vou ver se fuder. Tento pegar o cara de costas, pelo menos, mano. Porque se o cara me ver, acabou, velho. Eu nem terei como trocar, mano. Só pegar só o maluco. Ele me dá um tiro, velho. Gustavo, perdeu uma win de graça. Perdeu, velho? Vou no banheiro. Nossa, eu matei dois squad. Se eu não ganhar essa porra também. Seis, três lá, ruxando. Aí eu sozinho em cima. Fazendo a linha, pô. Grauzinho é vida, velho. Você é louco. Grauzinho é boa demais, velho. E aí eu tô mais, velho. Você é louco. Alô! Agora cê voltou. Mano, tô pingando de sono, meu deus, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Deu bug no DirectX. O que que a gente foi fazer? Mijar. Voltei! Quem sou sou eu? Abestado! Abestado! Pera aí, dois palitinhos já tá entrando. Mano, não sei nem se eu vou dormir hoje, velho. Entrando pra amanhã? Não, mano. Tenho aula mesmo, mas... Porra, eu acordei 5 da tarde de hoje, velho. Você tem aula EAD de manhã? É. Nossa, velho, EAD já é embaçado. Imagina... Então, esse que é o problema, é esse que é o problema. É muito osso, velho. Muito osso mesmo. É embaçado, velho. 7h20 na manhã. E amanhã vai ser debate. Então, mano, eu tenho que tá lá, velho. Mas é presencial? Não, é online, né? Não, EAD não é presencial, né? Ele falou que tem que tá lá. Eu tenho que tá lá onde? Tem que tá na aula, porra. 7h20 na manhã é que é debate, mano. Mano, faz igual aquele vídeo lá. Grava um vídeo você olhando assim, fazendo os movimentos com a cabeça. É, mas o problema é que cada debate, mano, é um conteúdo diferente, mano. É. Saquei. Ai, se você não participa, você não ganha nota. Ai, fodeu. Deixa gravado assim. Eu não sou contra nem a favor. Muito pelo contrário. O que que o Beto tá... Tá mexendo no notebook ali? Tá formatando o notebook enquanto tu joga? Ah, formatando não, essa hora. Eu tô tentando... Eu treinando o HD dele, mano. E tipo, eu tirei de outro notebook. E aí eu não tá iniciando o Windows, tá ligado? Entendi. Eu vou precisar formatar essa bosta. Tô com preguiça pra formatar esse cara. Nossa, que merda. Tô com um saco pra formatar esse notebook. Da minha irmã ainda. Entendeu. Eu preciso alterar. Eu vou deixar rodando os strings aqui. Eu tô na sua. É, mas só tá um espectador. Tava zero até agora. E desde a hora que você começou... Não, mas desde quando você começou tá aqui mimizado. Pau no gato. Vou deixar minimizado aqui também. Demorou. É... O senhor ainda tá qualidade só automática, mano. Porque... É? Meu não. Eu tô indo na... Na Twitch tá lá? É... Pra mim escolher? Vem de entrar aqui tá só... 1080 a 60 da fonte. Ô louco pra mim. Tá disponível mudar a resolução. Estranho no meu tá podendo isso não? O meu não tava não. Certeza? Na minha... Na minha aparece que pode mudar. Então ela só aparece. Pra mim também aparece. Mas pra mim a minha já tá mostrando que tá... Que pode mudar. Pra mim não apareceu. E não tava aparecendo. Pra mim não tá aparecendo. Cê tá, Gu? Não. Tá aparecendo só 1080. Que bosta, mano. Pra mim tá aparecendo aqui. Tá aqui automática 1080 a 60 pixels fonte. Ah tá. É verdade. Agora mudou. Porque não tá. Tava normal. Deve tá travando.